A gente tava conversando esses dias, né, filho? Eu tenho um momento nosso lá de almoço ou de janta que eu tiro o telefone de geral, mesmo agora a gente vai orar, quer agradecer pela comida. A gente ora, pá, e a gente começa a conversar. Aí bate bola. Ele fala da namoradinha dele, que ele tá usando brinquinho, pá. Aí o gêmeo fala, ele fala do treino, pererê, pão duro, pá. Aí sempre rola algum assunto, né, cara? É engraçado demais isso. E o Gabriel, meu irmão, o cara quer ser lutador profissional de qualquer jeito, né, filho? Ele é chato. Pai, é o que você quer. Ou é acelerado, até. É, acelerado, que não, tem que ser igual o Ruanzinho, que eu não. Aí o outro é mais tranquilão. Ô, meu Gabriel, pô, se na hora de você falar sobre isso, a gente tá comendo, cara. Sete. Sete anos, na verdade, minha mãe. Mas assim, tu vê que por que ele tá querendo ser assim? Porque ele vence em mim, cara. Ele tem vence, ó. Sabe? Os amigos do meu filho falam, caraca, um apotopai é brabo. Eu sou brabo nada, cara. Eu só tô tentando ser melhor a cada dia, sacou? Eu não quero ser melhor que ninguém. O que eu sou hoje é graça papai e mamãe. Eles me criaram dessa forma, né, cara? E eu tento ser um bom pai pra quê? Pra que isso influencie... Por exemplo, quando, em determinado momento, meu filho falou pra mim assim, pai, o fulano de tal, uma maconha. O pai dele é capitão da polícia. Por que o pai dele não sabe que ele foi uma maconha? Falei, filho, não sabe porque ele não está dando atenção pro filho que ele deveria. Porque se tu chegar com o olho vermelho em casa, eu vou saber que tu fumou maconha. E se tu usar colírio, eu vou sentir o cheiro na maconha. E se tu tomar banho, eu vou saber que você tá diferente porque eu te conheço. É ou não é, filho? Cara, eu conheço todas as marcas dos meus filhos. Todas. Minha mulher bola. É ou não é, filhote? Às vezes eu chego em casa, se machucou. O que é isso aqui? É novo. Eu conheço tudo, irmão. Todos os sinais. Porque eu dou cheiro, eu beijo, eu mordo, eu brinco. Dou esporro. Boto de castigo. Se tiver que dar lamba, é lamba. Irmão, é isso. Ser pai é isso, brother. É você criar, forjar e, acima de tudo, dar exemplo. Não adianta eu falar e não fazer, né, você? Eu tenho que fazer. No dia desse, a gente tava... Ia avançar o sinal e o Miguel... Pai, o sinal tá vermelho. Aí eu olhei pra ele. Aí o outro... Não, mas aqui era vermelha. Ó, olha... Aqui era vermelha. Lembra disso, filho? Aqui era vermelha. Aqui papai pode avançar o sinal porque aqui era vermelho. Ou seja, aqui é perigoso. Então aqui não é bom que a gente fique no sinal. Sim. Sacou? Então é sobre isso, sabe, cara? Às vezes eu tô na rua com esse cara, pai, esse filho, aquele moleque, ele é ganso. Sabe? Eles já estão entendendo o que... Às vezes eu falo pra minha mulher, amor, eu já posso morrer hoje. Claro que eu não quero, né? Mas se eu morrer hoje, o legado já tá nele. Porque, cara, o importante não é o que eu vou deixar pro meu filho, é o que eu vou deixar no meu filho, brother. É isso, sacou? É o que eu vou deixar no meu filho que vai fazer a diferença. E quando eu fui pai da Lohane, que é a minha 01, cara, eu fiquei num desespero, irmão. Falei, cara, minha filha, vamos comer a minha filha, brother. Eu só pensava nisso. Vamos comer a minha filha. O que eu fiz? Comecei a conversar com os cotarrinhos, mano? Você é pai? Não. É o vacilão que tá comendo a filha dos outros. Porra, pode ser a minha filha, irmão. Não sei o da minha filha, tá tranquilo, brother. Apesar que hoje eu já tô tranquilão, já tô matando. Já aceitou, já aceitou. Já só aceitei, já sou avô, né? Dela mesma, com ela mesmo. Aí, irmão, quando ele falou que tinha uma filha de 23 anos, se tu pensou alguma coisa, tá dado o recado agora, hein? O papo já pode dar. Tô de boa, tô de boa. Duas vezes. Vai se atrasar duas vezes, hein? O que que eu fiz, irmão? Eu comecei a conversar com os coroas. Que já tinha filha. Pô, vem cá. O que que tu fez? Pô, como é que foi? E com quantos anos, irmão? 16 anos, irmão. Conversando com quem? Com os coroas. Com os coroas, mano. Com os coroas que tem a idade que eu tenho hoje. Caralho, eu sou coroa já. Ah, tu já sou coroa. Tu é o coroa de hoje. Eu sou coroa de hoje, tá ligado? Então, assim, eu conversava com eles e naquela época, isso, em 96, pô, a galera tinha uma cabeça quadrada, né? Eu não conseguia ter informação do que eu queria. que eu falava, meu irmão, quando minha filha começar a namorar, como é que vai ser? Aí ela, pai, primeira vez, tô gostando do menino. Aí eu, o quê? Tô gostando do menino, eu li pra cara da minha mulher. Fui na cozinha, água com açúcar. Desse jeito, bro, desse jeito. A minha mulher ria. E eu, não acredito, Lohan, não tá gostando do menino, não sei o quê. Fui conhecer o moleque, levei minha faixa preta, faca, pistola, calibre 12, revólver. Tô te falando, pô, desse jeito. Meu carro tinha uma sirene, liguei o sirene. Moleque veio, apertei a mão dele, ele começou a gaguejar. O que é que é tio? Tio, não, brother. Tio, não, porque eu não sou irmão da sua mãe. Tio, porra, nenhum. Tio, não, mano. Tio, não. Ó, eu sei que tu mora num lugar tal, papapá. Falei a vida dele toda, ele ficou me olhando. Falei, olha só, irmão. Quando tu for sair com a minha filha, você anda na ponta e minha filha anda no canto. Porque se um carro perder a direção, você morre, ela fica viva. O homem tem que ser assim. O homem tem que proteger a mulher. E outra, não tem se encostar a mão na minha filha. Que se tu bater na minha filha... Que isso, pô, eu falei. E outra coisa, você faz capoeira. Capoeira não é luta. Capoeira é macumba. Vai na minha academia amanhã. Dá na conta capoeira, tá? Dá na conta capoeira. Eu tenho vários irmãos, meus primos são capoeiristas. Mas foi a maneira que eu tive de aterrorizar ele, né, cara? Isso porque eu era moleque, né, cara? Pô, eu era moleque. Resumindo, falei pro garoto, ó, se matricula amanhã na minha academia e tu vai ficar brabo pra cuidar da minha filha. Minha filha é a maior gata, lourona, pá. Pô, o moleque se matriculou três meses e depois ela terminou com o moleque. E aí o moleque ficou... O moleque virou um dos meus melhores alunos. Eu falei, quer saber, esquece. Não tem como fazer isso, irmão. Eu vou só dar o caminho pra ela e ela vai escolher o que ela quer e acabou. Pô, e segue o fluxo, entendeu? Então, assim, hoje a galera, as pessoas falam, as pessoas falam assim, ah, essa geração tá horrível, não é geração de filho não, cara, é geração de pai, sabe por quê, mano? Você criar um filho hoje, você tem que se estressar, cara. Às vezes eu falo pro meu filho, não, ele continua, não. Não é não, irmão. Não tem essa de que, ah, não, eu vou ficar no celular e ele tá ali fazendo o que ele quer. Não, se eu falei que não, eu tenho que bancar, pô. Não, é não. Então a geração dos filhos hoje tá ruim, a culpa não é do filho. A culpa é do pai que não quer se aborrecer, é o pai que não quer se estressar. Às vezes eu tô no banco, tô no mercado, vejo a criança pulando, se jogando no chão, pô, não existe isso, cara. Tu não vai espancar a criança, mas tu vai botar de castigo, pô. Tu vai ensinar. Hoje eu olho pros meus filhos, eu só olho. O ruim, então eu não preciso nem falar nada. Quem conhece ele fala, caraca, meu irmão, esse moleque é muito educado, cara, pelo amor de Deus. Hoje ele já tá um homem, mas quando ele era menor, às vezes as coroinhas chegavam no condomínio lá com bolsa, ele ia na hora pra ajudar e a coroinha depois que ele ia dar dinheiro, ele não, tia, pelo amor de Deus, não quero seu dinheiro, não. Então assim, eu ensino a ser cavaleiro, sacou, mano? É isso que falta, os filhos ser cavaleiros, ser homem, ter hombridade, né, cara? Sacou? Pô, é isso que tá faltando, porque se todo mundo fizer isso, esquece, mano. O cara vai entender que se tem uma velhinha atravessando, ele vai ajudar a velhinha a atravessar, sabe? No meu aniversário, quando eu fiz 40 anos no ano passado, eu fiz mó festão, e aí eu pedi, eu faço aniversário 9 de outubro, eu fiz a festa, a minha formatura de sargento, a gente fez uma festa de formatura, né? Foi no dia 10, no dia 11 foi minha festa, no dia 12 eu comecei o curso da PA, agora lembrei, foi no passado. No dia 12 eu comecei o curso da PA foi a inaugural. E aí eu pedi pra galera, ao invés de me dar presente, que me desse brinquedo, porque eu ia levar pro orfanato. 12 de outubro. Exatamente. E eu recebi aqui, tipo, eu tenho um Fusca, né, com teto solar, pá, me amarraram 17, eu vou te marcar pra te dar um ralhão na praia, pararam surreal, top. E aí eu enchi o Fusca de presente, cara, eu cheguei. Eu fui em casa, tirei os presentes, fui contabilizar, né? Aí os pequenininhos, caramba, pai, esses presentes é pra gente. Falei, não, filho, o presente não é pra vocês. O presente é pra gente dar no orfanato, ele... O que que é orfanato? Eu expliquei. Cara, quando eu expliquei, tu não sabe o que que eles fizeram, bro. Foi catar os brinquedinhos. Irmão! Porra, bichão, é sobre isso, sacou, mano? É sobre isso, é isso que eu tô tentando dizer pra galera no Instagram lá. Não é que eu tô querendo aparecer, não, não tem essa necessidade. Instagram não dá dinheiro nenhum, cara. O meu dinheiro é do suor do meu rosto. Eu só tô querendo mostrar que o cara pode ser pai, o cara pode ser polícia, o cara pode ser combatente, pode ser vibrador, pode ser cursado. E o cara pode tentar fazer a parte dele pra mudar a sociedade, irmão. Meu filho foi lá, pegou roupa, não foi, filho? Pegou roupa, pegou os brinquedos. Pai, eu não quero mais nada, dá tudo pros amiguinhos.